Salve, salve galera, RyzeGamer trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra estar apresentando aí esse game, Front Pilot Simulator galera Eu recebi um e-mail aí da galera da Razer Studios, Razer Studios né, foi o Alex Brown que entrou em contato comigo aí E me mandou a key do jogo aí pra estar fazendo a demonstração do jogo aqui no canal Razer Games, queria agradecer a galera da empresa aí também Eu vou estar deixando o link do site da empresa na descrição aí pra vocês darem uma lida, darem uma conhecida lá Mas vamos lá, o jogo galera, ele é o seguinte, a ideia do jogo é o seguinte, é você fazer transportes de carga cara, porém em naves, tá ligado? É, a princípio o jogo ele tá em Alpha ainda né, como vocês estão vendo ali na parte inferior ali, tá na versão Alpha, é um Beta ainda Porém, você já pode estar participando aí do desenvolvimento do game aí, caso você tenha interesse de estar adquirindo o jogo pela Steam Eu vou estar deixando o link de compra na descrição do vídeo também, beleza? Como eu disse, o jogo galera, tem o intuito aí de você fazer cargas, fazer transporte de cargas aí, tá? É, passando por diversas localidades aí, né, no caso, e também com, sofrendo aí também com vulcões, jazers, chuva e tal, cara É, tempestade, então assim, é muito top, tá? O jogo, no momento, ele já tem uma física realista do próprio game, tá? De acordo com o que você estiver transportando ali, se você estiver com a nave mais pesada, puxando uma carga mais pesada e tal Ela vai se comportar de forma diferente, caso você esteja carregando passageiros É mundo aberto, ele tem um ambiente único, ele também tem um workshop, né, futuramente aí vai ter modificações que você vai poder estar baixando aí no jogo, tá? Ele tem, no momento, ele tá com três tipos de cargas que você pode estar levando Muitas personalizações aí que você pode estar fazendo nas naves aí, de acordo com o que você foi evoluindo E, em breve, ele vai estar tendo aí, cockpit, né, você vai ter a visão do cockpit Ele vai ter uma nova, uma nova história, história, vai ter um modo história também, bem top Vai ter um novo hood É, vai ter outras naves, né, digamos assim, no tráfego, né, tá ali, ships traffic Então vai ter a opção aí de você estar rodando aí e estar cruzando com outras naves É, vai ter uma alteração na economia do game Novas localidades e também multiplayer, cara, eles prometem que o jogo vai ter um multiplayer também Então vou mostrar aqui pra vocês aqui É, o menu do jogo, né, o game, né, profiles Settings, ele tem a opção de controle aí, dá pra você estar jogando no teclado, na manete Ou em mancha, se você tiver Dá pra estar configurando o mouse Workshop, como eu falei pra vocês aqui Em breve ele vai ter aí as opções de mod Tem aqui essa opção outros Que é SendGamer É, aqui é pra você enviar as estatísticas do jogo No caso, como o jogo tá em beta Aqui a opção de linguagem Tem cinco linguagens aí que você pode estar escolhendo É, vamos dar aqui um new game Settings aqui, no caso, né, são os gráficos aqui, ó No caso aqui ele configurou tudo no ultra ali, no máximo, né Tá rodando de boa aí o jogo, tá bem Apesar de ser um beta, tá até bem otimizado, cara Não tive problemas de travamento, lag, tá de boa Vamos dar um new game aqui Vamos dar um ESC aqui E F1 Aqui ele vai mostrar ali a Pilotagem, né, cara Os menus aqui de pilotagem De carga, descarga O mapa ali, né No caso, tá mostrando ali o mapa também E é isso aí Seguinte, você apertando aqui O back, né, na manete No caso, eu tô na manete da Xbox Esse primeiro mapa aqui, pelo que eu entendi É mais que um treinamento, tá Você fica transportando cargas aqui de um ponto a outro Né, tem algumas bases aqui Pelo que eu vi É, e você, no caso, você sai dessa base aqui, ó A Bridget Point E você pode, você tem que ir primeiramente aqui, ó Na Spaceport Astlan 1 É, no caso, você vai aqui pra tá comprando rações Entendeu? Porque no caso É, você tem que tá transportando alimento pra sua base, tá? Pelo que eu entendi aqui Então você pode ir de uma base a outra aqui Nessa primeira parte do mapa aqui Como eu disse É uma Pelo que eu entendi É mais um treino do jogo Lembrando, galera Que é a primeira vez que eu tô jogando o jogo Eu não joguei ele antes de estar fazendo o vídeo Então vai ser tudo aqui no vídeo, tá? Então se eu der alguma navaiada aí Bater a nave Quebrar, destruir Cês já tão ligado Que é Rise Gamer Então cês tão ligado, né, mano? Se eu não sei nem dirigir direito o Neurotrunk É que dirá pilotar uma nave Então vamos lá Aqui tem algumas opções de cargas Aqui na base Nord Aqui na base Bora Também tem algumas opções E aqui Como eu disse O intuito do game É você tá transportando cargas, cara Porém, em naves Se eu ampliar o mapa Vocês vão ver, cara Que tem mais opções Tem outras bases, cara O mapa é grande, velho Olha aqui, ó Tem essa base aqui, mano Tem outra base aqui Tem outra base aqui Ô, mano É muito grande o mapa, mano Pra um jogo que tá em beta, velho Cê tá doido Olha aí, ó Passageiros, velho Dá pra transportar passageiros também, mano Ali fora os itens que você precisa Pra tá transportando esses passageiros Você tem que ir upando aí A sua nave aí, tá ligado Mano, eu achei muito top, velho Pensa a ideia, amigão Você poder pegar uma nave E ficar rodando aí pelo espaço Entregando altas cargas, mano Fazendo viagens aí, amigão Indo por cima Com a física diferenciada E também passando por adversidades aí Como chuva, tempestade, vulcão E por aí afora, né, amigão Olha aí, ó Bem top a ideia Vamos voltar aqui Então, ó lá Eu tenho que ir lá naquele destino ali Eu tenho que ir naquela base ali Pra tá comprando rações Então vamos ligar a nossa nave aqui Lembrando, galera Que a física do game É bem foda, hein Pra aterrissar, então É difícil, mano Na moral Vamos lá, hein Vamos ver como que eu me saio Aqui na minha primeira No meu primeiro voo É... Eu vi alguns vídeos De dois canais aí Top que... Que já jogaram E eu vi lá, cara É bem complicadinho, viu, mano Não é fácil, não Ó A trilha sonora do jogo Também é muito top, hein Curti pra caramba, mano Ó Conseguimos, hein Então vamos Manobrar a bicha aqui Tem que manobrar, né, cara Lógico Já dá uma rézinha aqui também Aí pra galera que gosta Das quebras de asas Mano, aqui seria o lugar, hein Porque aqui nós temos asas Para quebrar Então vamos Manobrar aqui Tem que colocar ela No ponto certinho ali Pra ficar aquele... Essa marcação tem que ficar verde, cara Olha lá, ó Pronto Aqui eu vou abrir a... Ali já apareceu Tá vendo? Abriu lá Aqui tem as opções Tá? Eu posso carregar Aqui pra mim tá carregando Ali tem, ó Use O controle de direcional, né Pra selecionar a carga E depois Pressionar para comprar No caso é uma carga apenas, né Então ali, ó São Advanced Colonial B2 Rations Então são rações Então vou colocar ali Eu já comprei Aí o braço mecânico Ele vem e coloca Aquela caixa ali Lá dentro Mano, olha lá, ó Vem o braço mecânico Da nave E puxa Tem a animação lá Lactop, ó Pronto, hein Fechou Aí aqui a gente já Fechou ali Ali já mostrou no mapa Onde eu tenho que tá indo Tá? Então vamos lá Ali, ó Apareceu ali em amarelinha A gente vai dar Ligar a nossa nave aqui E vamos lá, hein E tem um Se eu tiver alguma dúvida Em relação ao Ao destino Se eu apertar a tecla Y Aparece essas setas Tá vendo? Que me mostram Pra onde eu tenho que ir Tipo um GPS Tá ligado? Só que eu não preciso, né, mano É só eu Seguir ali o ponto amarelo lá Que é onde eu vou tá Entregando essas rações E vambora, hein Cara O comportamento da nave, mano Carregada e vazio, mano É totalmente diferente, velho Cê tá doido O gráfico do jogo Também tá muito top, mano Cê tá doido Ó Sobe, miserável Cê tem que subir Sobe Vamos ligar aqui Vamos inverter aqui As turbinas ali Fixar Pronto Agora ela começou a subir, mano Aí você puxa o analógico Pra trás Aí ela dá tipo Abre ali, né Os flaps, né Acho que é flaps que fala Aí ela vai dando aquela Desacelerada Só que se você puxar demais Ela desce muito rápido, cara E se ela descer rápido demais Pelo que eu vi Ela destrói Aí ela Ela O que acontece? Sai um módulo de segurança Você é jetado num módulo E volta pra sua base inicial Aí você perde grana, tá ligado? Porque eles Você pega outra nave Mas desconta do dinheiro Que você tem Então vamos ver Se a gente consegue aterrissar, velho É tipo a força do vento, mano Puxando ela pra trás, mano Eu vou falar com você, cara Achei muito top, mano A ideia de você transportar carga, velho No espaço, mano É muito show, velho Cê tá doido Aí eu vou pedir pra vocês aí, galera Deixa nos comentários O que você achou do jogo Se você curtiu a ideia O que você acha do game aí e tal Porque esse vídeo vai estar sendo mandado Pra galera da empresa lá, cara Que E eles vão estar assistindo o vídeo E as dicas aí, cara Da galera aí Pode ser útil Quem sabe eles não aprovam alguma dica aí Ó Quase que eu caio fora da plataforma, mano Quase, hein, velho Foi na cagada essa, hein Essa foi na cagada mesmo, mano Então vamos lá Vamos manobrar aqui Prontinho Abrir a doca Então vamos estar entregando ali a nossa carga Né, amigão Olha lá, ó O braço mecânico ativo ali novamente Retira a carga Ó Top, né, mano Aí O que que acontece Aqui Tem ali o item O seguinte item Baterias Então vamos pegar as baterias, né, amigão Olha lá, ó Eu já tenho outra carga Prontinho Ó Olha lá, mano Cara, muito top, velho Tá doido Aqui, beleza Estamos prontos Podemos seguir viagem Beleza, hein É Vamos agora Subir aqui Vocês estão vendo lá Que a minha A bateria da nave Tá Já tá Tá aquele naipe, né, amigão Vamos ver se eu consigo voltar, velho Lembrando aí Que Vai ter outros modos aí, né Multiplayer Mano, pensa no multiplayer disso aqui, velho Vai ser top, hein Vamos dar uma acelerada aqui Porque senão o negócio vai ficar cabuloso Mano, a bateria da nave ali já tá Nas últimas Ó Ih, cara, tô indo rápido demais, mano Eita, mano Vai dar merda, mano Vai dar merda, velho Se ela cair, mano Vocês vão ver o que que acontece Vamos ver, hein Eita, mano Falei que ia dar merda Aí, ó Ejetou, hein Aí, como eu disse Volta lá pro Pra base, né, cara Pra inicial ali Vai ser bom Que vocês não ver a garagem Tem uma garagem ali Tem uma garagem ali Aí, ó Aqui, ó É onde você No caso Se eu tivesse grana, né, cara Eu poderia estar equipando A minha nave ali Com novas asas Eu poderia mudar também As turbinas aqui também, ó E tem como mudar o chassi, mano E tem ali também, ó É... Se eu dar um enter garagem aqui, ó Com Y Tem algumas outras naves Que eu consigo comprar, mano Mas olha ali quanto que custa as naves, velho Trinta e seis ponto nove K A última ali custa cento e sessenta K Então, assim Aqui ele já me libera de novo ali, ó Novamente Fez os reparos Aí, ó Então, galera É isso aí que eu queria estar mostrando pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí Eu vou estar trazendo mais vídeos Talvez você é live nesse game Comentam aí se vocês querem mais vídeos Ou lives nesse jogo Deixa nos comentários aí O que vocês acharam da ideia do game aí Eu achei bem top, cara Curti demais E é isso aí, migão Rise Game Trazendo mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham curtido E é nóis, hein Tamo junto E em breve a gente volta com mais gameplays nesse jogo Valeu Fui Tchau 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 Tchau